Bom dia pessoal, tudo bem? Essa cara meio amassada, porque a semana está bem corrida, muitas atividades, muitas preocupações, não só com o que já está acontecendo, mas com o que ainda vai acontecer, no final de semana a gente tem algumas coisas bem importantes, mas na sexta-feira a gente vai pregar na igreja de um amigo, no sábado a gente vai cantar em outro lugar, e eu não estou ansioso, não se preocupem, não é ansiedade, é só preparando o coração e preparando as ferramentas, por assim dizer, tem uma bagunça aqui de instrumentos, enfim, de coisas que tem até um... Ah, eu não vou deixar isso aqui tocar, porque... Ai, carrilhões ficam fazendo barulho por horas, ele não vai parar nunca mais aqui, ó, para! Mas eu queria falar pra vocês da Box 95, todos os meses a gente traz a Box aqui, a Sofia não está comigo hoje, ela já está na casa da vovó, o que é uma pena, porque eu sei que a Sofia fez muitos e muitos fãs, e que eu teria muitos inscritos e muitos comentários e muitos likes em todos os vídeos, se a Sofia ficasse aparecendo em todos eles, mas hoje infelizmente ela não pôde vir. Tem algumas coisas pra pontuar, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, vocês sabem, a Box é sempre muito caprichosa no envio do seu material, né? A caixa nova reforçada, e se vocês repararem, essa caixa é bem grande em comparação às outras, porque o livro de dentro é outro formato, é um formato maior, é o 16x23. Sinceramente, é o meu formato favorito pra publicação. Eles mandam esse pacote sempre em papel de cedo, cara, eu acho muito lindo, e se eu disser que eu tenho guardado ainda os papéis de cedo das últimas boxes aqui em algum lugar, não é mentira, eu sou um acumulador, eu guardo papel. Veio o bottom, né? Sempre vem, dessa vez eu vou fazer o detalhe que eu esqueci da vez passada. É um bottom realmente muito bonito, muito caprichoso mesmo. A arte do Guilherme Gontígio, que é uma fera bicho, é uma fera do design. Então, o pacotinho carinhoso da Box, mais um papel de seda pra minha coleção de papéis de seda da Box 95. E dessa vez, olha só, nós temos... Seriam o quê? Seriam dois livros? Estou mostrando todos os pacotes, seriam dois livros? Não seriam dois livros, e eu já digo o porquê. Vou começar, obviamente, pelo quadrinho do reformador Felipe Melanchthon, que foi um amigo de Lutero. Dizem que ele não era um cara tão bonito assim, que o brother Bíblia Arte, o Marcos Nath, que também é um cara ilustrador talentosíssimo, cara, não tem o que falar desse cara. Deu uma melhorada no Melanchthon, o Melanchthon era feiozão, e aqui ele tá, não sei, uma cara de irlandês, né? Uma cara de irlanda. O marcador de páginas sempre muito bonito, então você tem a revista da Box e o marcador com a mesma arte. No detalhe aqui, ó, você está aqui. Eu acho isso muito legal, eu acho bonitinho, eu acho bem carinhoso deles. O marcadorzinho fica pra fora, você sabe onde você tá. É claro que você saberia, né? Onde você está sem isso. Mas eu achei legal, eu acho um detalhe. Eu gosto de detalhes, eu acho que os detalhes fazem a diferença. Como, por exemplo, a revista da Box, que também é uma demonstração de atenção aos detalhes que a equipe tem. Como eu falei, eu sou fã, né? Fã é assim, fã é gosto de tudo. Então, como eu sou fã, eu gosto de tudo. O livro da Box é do Stephen Nichols, além das 95 teses, a vida, o pensamento e o legado de quem? Martinho Lutero. Veja aqui, o seu Lutero tocando o que me parece um alaúde com um braço meio gordo. Um alaúde de braço gordo. Um alaúde. Olha aqui, temos um Lutero tocando alaúde. Isso é um tipo de imagem que a gente não vê todo dia, o seu Lutero. A gente tá acostumado a vê-lo com a sua boiminha e com a sua cara de poucos amigos, porque, de fato, Lutero era um cara muito intenso nas suas provocações. Mas aqui tem um outro lado da vida. Eu acho isso bem legal, a gente apresentar as pessoas por trás das teologias, por trás dos conceitos teológicos e por trás de algo tão intensamente proveitoso para o povo de Deus, como foi a Reforma Luterana, né? A Reforma Promovida por Martinho Lutero. Peraí, vou abrir. Eu não fiz unboxing, mas eu vou fazer um packing. Vou tirar aqui o plástico do livro. Como eu falei, esse formato valoriza bastante a diagramação. Você tem margens maiores e texto maior para ler. Não poderei ler agora, porque eu tenho uma lista quase interminável de leituras. Mas, cara, eu quero muito, muito ler. Espero que eu consiga ler até outubro. Mas o item que mais chama a atenção na caixa é esse aqui. É um caderno de notas, que as pessoas chamam muito de Moleskine. Embora Moleskine seja a marca mais conhecida de caderno de notas com esse formato. Olha aqui, cara, que coisa linda. MD, X, V e I. Se eu não estou enganado, é 1517. 1517. E são mãos com martelos, não são mãos comunistas. São mãos com martelo que não são comunistas. E pregos. Referente, claro, às 95 teses de Martinho Lutero. Cara, é papel pólen. Nossa. Eu vou ter uma dó tremenda de escrever nesse caderno. Mas eu vou fazê-lo, Box. Eu acho que presentes são feitos para ser usados. Então eu vou escrever nesse livro de alguma forma. Eu tenho alguns cadernos. Já é famoso, já é corrente entre o pessoal que eu tenho muitos cadernos aqui. É verdade. Se você olhar aqui, exatamente nesse lugar do vídeo, tem vários cadernos. Cada um deles tem um conteúdo diferente. E eu estou adquirindo o hábito de escrever tudo o que me acontece. Não num formato de diário. Mas toda vez que eu vou a palavra, que eu vou a Bíblia, eu tento escrever o que eu estou entendendo ali. E se você não reparou, os últimos vídeos eles trazem conexões entre Antigo e Novo Testamento. Que não é uma coisa tão óbvia assim. A maioria das pessoas tende a expor um texto. E quando vai expor um texto, faz a exposição daquele texto somente. E fala do ambiente dele. E do que está ao redor dele. Isso é muito bom. Não há nada de errado em uma pregação puramente expositiva. Pelo contrário, eu acho que a pregação expositiva é a mais proveitosa. Especialmente para o Novo Convertido. Porque ele tem dificuldade de saltar nos vários conceitos e épocas da Bíblia. Então quando a gente faz pregações temáticas que não tem foco num texto só. E fica, sabe, não consegue se ambientar bem. Você tem que fazer muitos e muitos contextos ao redor. Mas esse caso específico de pregação temática que eu tenho desenvolvido aqui. É uma série de mini exposições. Então nós temos duas exposições de dois textos diferentes que conversam entre si. E acontece que a gente chega a essas conclusões lendo um trecho do Novo Testamento e anotando reflexões sobre aquilo. E depois lendo um texto do Antigo Testamento, anotando reflexões sobre aquilo e percebendo depois que eles se conectam. E isso eu acho fantástico. A gente perceber conexões entre ambientes e épocas diferentes na Bíblia. Eu tenho cadernos de anotação que são de folha quadriculada. Porque eu desenho e faço diagramas das coisas. Então eu uso muita folha quadriculada para anotar as minhas coisas, especialmente em relação a mensagens. Eu anoto os esboços e tal, anoto em folha quadriculada. E eu uso a mão. Eu não faço esboços no computador. Eu escrevo a maior parte das coisas. E mesmo as coisas que eu já escrevi do Revolução Obediente, está lá no meu Patreon, todo mundo sabe. Enfim, eu estou escrevendo algumas coisas. Às vezes está parado agora, mas eu estou escrevendo alguns comentários que talvez possam vir a ser um blog ou alguma coisa do tipo. Ou talvez um livro, não sei. Mas provavelmente um blog que chama Revolução Obediente. E tudo que eu tenho escrito do Revolução Obediente, a dificuldade, porque eu ainda não publiquei, é que a maior parte está manuscrito. Eu sento, às vezes, nas madrugadas e saio escrevendo como um louco. Então tem dezenas de páginas escritas à mão que eu preciso digitar. Que eu poderia muito bem digitar e já fazer tudo digitado. Seu cérebro funciona redigindo assim, funciona redigindo assim também. Mas a verdade é que o uso das mãos, eu entendo o uso das mãos como algo necessário para o bom fluxo de ideias. Eu não sei, acalma o meu coração. E me ajuda a eliminar as distrações de maneira estranha. Quando eu estou no computador, eu me distraio muito. Eu tenho muitas janelas abertas e estou ouvindo coisa no fone e tal. Mas quando eu estou ali sentado, eu e o papel, eu não me distraio com tanta facilidade. E eu gostaria que vocês usassem essa reflexão em breve, que a Box nos permitiu com o seu bloco de anotações, seu caderno de anotações, não é um bloco, é um caderno, né? Seu caderno chiquérrimo de anotações. Se vocês pensassem sobre o valor de manufaturar as coisas, o valor de produzir com as próprias mãos. Eu vou deixar essa pulga aí atrás da orelha de vocês e a gente conversa mais sobre isso num outro vídeo, tá bom? Bom, então é isso que eu tinha que apresentar para vocês. A nossa caixinha de setembro com o mais maravilhoso item 95+, que a Box já mandou, pelo menos para mim. As pessoas gostam muito do calvininho, o meu calvininho está ali na estante, mas eu acho que o caderno de anotações é bastante mais útil e mais memorável. O Box, eu realmente amei esse caderno. Vocês que assistiram também, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, de clicar no gostei. E se você quiser falar comigo, você pode usar o Facebook, que eu tenho uma fanpage, ou o Instagram. Tem bastante gente nova no Instagram lá. E se você quer apoiar esse trabalho, como a Box 95 está fazendo, você pode ir no patreon.com.br davidmesquita e a partir de um dólar mensal, você pode tornar um patrocinador desse canal. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Valeu.